Coração me gera, é o seu Todo esse tempo, vai! Sem perceber Canta bonito, vai! Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Dizer que beija em outra boca Dizer que já faz mais dor Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Vai! Me perdoa, por favor Paixão é só obsessão Porque quem sofreu coração E perdeu o verdadeiro amor Vai! Vai! Coração tava a dormir E acordou Mas tá sujeito, assolivou Ai, meu Deus do céu Ei! Ei! Coração bandido, esse meu Coração bandido, esse meu Que bonitinho Coração e jeito Eu sei Todo esse tempo Sem perceber Todo mundo cantando agora bem alto Sai! Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Dizer que beija em outra boca Dizer que já faz mais dor Dizer também que eu te amo Mas gosto de oito É de outra, né? Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa, por favor Uh! Paixão é só obsessão Tu fiquei só pro coração E peguei o verdadeiro amor Ei! Coração tava a dormir E acordou Mas tá sujeito, assolivou Uh! Pega fogo, cabaré! Obrigado, obrigado, obrigado! O Madruguinha curte muito essa mosguinha Né, Madruguinha? Vai, Madruguinha Quando eu saí de casa Minha mãe falou assim Vai embora, infeliz Gente, quem quiser comprar Meu pendrive Cê viu como é no apartamento lá, cara? A mulher do Madruguinha É do certo, né? Ó, gente Tá o meu pendrive aí Eita! Tu és a criatura mais linda Boate azul Depois eu vou cantar, tá bom? Eu bebi demais Oi? Ah, no dia que eu saí de casa, né, cara? E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Eu cantei tanto essa música aí, cara Lá no Goiás Você acredita, cara? Ô, Madruguinha Tá preparado? Ô, Cláudio Oi Vai, Madruga Vem, Madruga E o pior é que ele não cansa não, né? Cê viu? Ele não cansa, cara Tem uma energia do caramba, né? Eita, conta serena Essa internet velha da gente aqui Preparado? Agora! Isso aqui é música, né? É paixão até a vicharia acabar, cara Você é minha luz, estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente Pega uma dele agora Ele falou que me dá uma, cara Umas dez livros, tá bom? Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Obrigado Sou tão dependente De você Vai! Vem, meu céu Meu pão de mel Eu venho e iri Vai! Vem, meu céu Meu pão de mel Eu venho e iri Ai, 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 ai Esse amor É bom Demais Ai, 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 ai Esse amor Mano Vai! 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 Ficou em mim Ai, 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 ai Esse amor Não vai ter fim Dá uma toquinha? Vai! Vai! Você é minha luz Estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Deixa esse bracira Vem, meu céu Meu pão de mel Vai! Meu pão de mel É, Marcinha Vem, meu céu Meu pão de mel Meu pão de mel Só você, madruguinha, adorada Vai! Até o chão Ai, 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 ai É bom demais Ai, 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 ai Esse amor Esse amor Ai, 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 ai Esse amor Ficou em mim Ai, 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 ai Esse amor Não vai ter fim Vai! Segue nós no YouTube aí no Instagram. Deixa o like aí, tá? Gosta aí. Deixa o tempo aí, meu. Dança bonitinho, né? O pior é que ele não cansa de dançar, cara. Meu giro, caramba. Não vai! Não vai ter fim. Esse amor não vai ter fim. Vem, Marcinho. Deixa eu ver. Não vai ter fim. Ei! Ei! Segue lá no YouTube, lá no Instagram. Quem quiser dar uma foto.